A Rússia ataca a Ucrânia com mísseis hipersônicos após envio de blindados ocidentais para a defesa ucraniana. Luca Bassani conosco ao vivo da Europa. Bem-vindo, Luca. Boa sexta-feira para você. A resposta foi rápida e bem que a gente de alguma certa forma esperava. Inclusive algumas pessoas morreram, Luca. E pode-se esperar novos ataques de Kremlin? Bom dia, Adriana, Tiago, a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Realmente a resposta dos russos foi mais rápida até do que muitos analistas esperavam após o anúncio do envio de tanques por parte da Alemanha e também dos Estados Unidos. Cerca de 45 tanques, 34 americanos, 31 americanos, perdão, mais 14 alemãs. De qualquer maneira, os russos ontem fizeram ataques generalizados por todo o território ucraniano com os chamados mísseis hipersônicos que acabaram atingindo localidades da população civil, prédios residenciais. E aí vemos nas imagens grande parte da população buscando novamente refúgio nas estações de metrô da capital Kiev, que são muito profundas. Inclusive a estação mais profunda do mundo, com mais de 100 metros de profundidade, está na Ucrânia. E o pânico geral após 11 pessoas ficarem mortas e outras 11 feridas. Segundo aquilo que foi divulgado pelo governo da Ucrânia, cerca de 35 prédios residenciais na região da capital e na periferia foram atingidos também de duas facilidades que produzem e distribuem energia na região de Odessa. Portanto, vemos aí que os ataques estão concentrados seja na parte residencial, seja na parte energética, como uma maneira de sufocar a população civil e tentar fazer com que o governo de Vladimir Zelensky volte à mesa de negociação. O presidente Zelensky pede para que toda a população fique sempre alerta a todos os avisos das forças de segurança, os avisos no Telegram para que possam se deslocar até os bânkers, até os abrigos. Mas também disse que não está disposto a negociar a paz com a Rússia, que a considera como um Estado terrorista. De qualquer maneira, os tanques alemães só vão chegar no começo do mês de abril na Ucrânia, porque precisam ainda ser fabricados. Portanto, essa ajuda tão essencial que o presidente Zelensky e seus ministros acabaram por dizer durante essa semana provavelmente não faça efeito, não surta efeito já nessas primeiras semanas de fevereiro, quando uma nova ofensiva russa também estará planejada de acordo com os órgãos de inteligência. Portanto, a gente consegue concluir que essa guerra durará por mais bons meses e a Rússia continuará retalhando daquilo que ela chama como uma participação direta do Ocidente com envio de munições e agora dos blindados tão tecnológicos.